Olá Brasil, tudo bem? Eu sou a Alexis e hoje eu estou com a Cristina! A Cristina é da Croácia e hoje vamos falar sobre a... Croácia? Eu não sei sobre o que vamos falar... Eu não sei se as pessoas sabem muito sobre a Croácia Eu percebi que eu não estava sabendo muita coisa O que eu sabia é que a Croácia é um país que já fica geograficamente É um país do oeste europeu Do leste, culturalmente, mas nós não consideramos o leste Já tem o primeiro problema Nós consideramos nós mais do sul, especialmente da região da Dalmácia E nós somos os italianos Ah sim, a Croácia fica de frente para a Itália, né? Sim Quando você fala na Croácia? Croácia Temos nosso próprio idioma O próprio idioma Mas tem quantos habitantes? Tem 4 milhões E quando falam com o taxista de São Paulo Eles dão uma risadinha e falam Olha, é a zona sul do São Paulo É a zona sul Como que parece essa língua? Ok Dobra, nessa história Alice é o dedo O Alex é... Oni é baixa super E Minzo é o dedo Proveio de Moitaco E baixa é interessante Mas eu acordo totalmente com você, Cristina Olha que lindo É muito conhecido pelas praias lindas Esplente dupla onde são cidades antigas e históricas Antigas e históricas lindas Mas as praias são mais afastadas da cidade onde as pessoas vão Muito brasileiro atualmente está até curtindo a Croácia E você virou moda para ir à Croácia Sim, aqui faz frio e todo mundo vai para a Croácia É claro Acabou a guerra em 95 Só que a gente tem que saber que hoje é muito seguro Croácia pode ir Zagreb que é a capital É mais seguro que Paris Agora vamos falar sobre curiosidade da Croácia Está pronta? Não sei se vocês sabem Mas tem dois cachorros famosos que vêm da Croácia Um que pelo menos todo mundo conhece Que é... O Dálmata O cachorro Dálmata Todo mundo sabe Porque ele vem da região da Dalmácia E é esse cachorro branco com pontinhos pretos É, da Disney que popularizou Então vem desse país aí Sim O outro é um Thornyak Thornyak é um cachorro grande Muito peludo Parece um urso branco preto Ou branco marrom E diz a lenda que ele tem a força de dois lobos Então ele é muito popular nas regiões montanhosas Para proteger a casa dos lobos Porque é o único que consegue combater um lobo Que não morre no combate Diz a lenda Ah, tá E com eles que vocês ganharam a dependência da Croácia? Foi Deve ter sido como o Thornyak Tá bom Outra curiosidade Os croatas são altos Fazem parte dos povos mais altos do mundo A altura média dos homens é de 1,80 Que é bem alto É a média das mulheres de 1,68 Olha, eu estou 1 centímetro menor que a média Mas realmente é a média E quando cheguei no Brasil E todo mundo falava Nossa, você é mulher alta Eu Como tem mulheres modelos toda hora passando por você? Em comparação Na França A média do homem é 1,75 É 5 centímetros a menos que na Croácia Para dizer E a mulher é 1,61 7 centímetros a menos que a média Croácia na França E sua altura? Eu estou alto Quanto? Estou acima Porque 1,78 Não 1,84 Nossa Não dá pra ver Nossa Eu cresci Estou quase saindo do quadro Vou te mostrar uma foto Conhece essa salada? Nossa, é uma maionese Como se chama isso na Croácia? Eu não sei É salada de batata Mas na minha casa não é comum achar isso Não? Você sabia no seixano na Croácia? Não É salada francesa? Oh, aham, aham, é interessante Você não sabia? Não, na nossa região não tem Na sua região não tem Não Aqui no Brasil se chama salada russa É Fala também maionese aqui no Brasil E que na França chamamos essa salada de Macedônia Aham, nossa Aham Ninguém quer ser responsável da origem dessa salada Exatamente É porque ela é muito gordurosa talvez por isso Não é uma salada sofisticada Não sei Os brasileiros falam É da Rússia Os russos iam falar Não, não, é da Croácia Tipo um país longe lá que ninguém sabe, sabe? Não E a Croácia fala Não, não, é da França lá E a França Não, não, é da Macedônia Eu assisto Não Mas o mundo come Então O mundo come Mas ninguém quer ser responsável pela origem dela Continuando Que? Continuando Não, o que? Procurando Procurando coisas sobre a Croácia Eu descobri Tem uma coisa que executivos no dia a dia usam É um acessório de roupa de um executivo que vem da Croácia Que é A gravata Gravata E fala gravata é por causa da Croácia Então se vocês trabalham no escritório e estão sofrendo com uma roupa formal é a culpa das croatas também Você sabe que na França fala cravat a pronúncia cravat porque eles não estavam conseguindo falar a palavra croata em croata Que é Hervat Hervat Então os franceses queriam repetir Hervat E falam cravat porque era mais fácil de pronunciar Essa é a incrível palavra em francês Cravat Quem mais produz gravata são os chineses Tipo 70% de todas as gravatas do mundo estão feitas na China Claro No chino pediu que eles Então eles pediam cravatas Você está falando em chinês? Sim Opa Fala chinês também Surpresa Surpresa Na próxima pergunta Próxima Chimio Chimio Posso falar pra mim? Chimila Chimila Chimio Chimila Estou falando direito ou não? Estás falando certinho Ou sem sotaque nenhum de francês Estou sentindo uma mentira Para homem e para mulher diferente Interessante. De virar Cristina? Sim. Você está sabendo, Cristina, do salário médio na Croácia? Salário médio na Croácia. 5 a 6 mil reais. 2 mil e 500 reais. Nossa, é muito mais baixo até. Olha, na Croácia tem uma diferença do Brasil, que quase não há morador de rua. 2 mil e 500 pagando aluguel, vive bem ou não vive bem? Sobrevive. Sobrevive. Então a maioria sobrevive. Sim, sim. Ah, é? Alguém na Croácia que trabalha no caixa do supermercado ganha 1.700 férias. Esse tipo de croata nem tem para tirar férias. Não é necessariamente uma pessoa que vive bem. Talvez a média é um problema. Uma boa parte trabalha com turismo. O turismo é a economia principal. Eles trabalham de maio até outubro. A média fica tão baixa porque existem para muitas pessoas 5 meses em que não ganham nada. O ganho por mês é maior, só que você não ganha todo mês. Entendi. Sim. Tinha uma dúvida. Me fala se é verdade. Hoje, 2018, ainda é permitido fumar nos bares, restaurantes e baladas na Croácia. Sim, sim, sim. Existe... Pode fumar na balada? Na balada normal. Pode fumar. Faz tanto tempo que a gente não vê mais isso acontecer. E eu acho que realmente mostra também um pouquinho a falta de respeito, né, pessoal? Se fuma. Eu sou uma pessoa que para frequentemente. Gente, eu amo não fumar. E tem uma outra curiosidade legal. Quando você fala a sua própria idade, você sempre se faz um ano mais velho. Porque... Ah, é? Vamos imaginar que eu tenho 25 agora. Mas eu estou no meu 26º ano. Então eu vou falar 26. Porque eu estou no 26º ano. Ah, é? Sim, sim, sim. É normal. É normal, sim. Ah, que engraçado. Isso é uma boa curiosidade. Outra curiosidade. Na Croácia, na escola, as notas de provas são sobre 5. Uhum. É verdade? Sim. E qual é o melhor? É 5? Isso, né? 5 é o melhor, 1 é o pior. Ah, é 0, não é o pior? Não existe 0. Eu acho que não existe. Existe 0? Ah, é alguém que não acerta nada. Ele tem 0, né? Não, não. Um ponto para participação. De participação. Pronto. Aí você se inscreveu. Então a gente vai te dar um ponto. Tipo disso. Ah, tá. E na França, você sabe qual é a nota máxima? Aqui é 10, né? Aham. Na França? 4 ou 6? 20. 20? Ai, que generoso os franceses. As notas são sobre 20. Aham, aham. É. Que bom. Que bom. Ok. O que é? Muito bom. A gente descobriu umas coisas. Curiosidades sobre a Croácia. Hoje com a Cristina. Não deixa de se inscrever no meu canal aqui, Olá Brasil. Quem quiser assistindo aqui. Mas também se inscrever no canal da Cristina. Eu sei que muito brasileiro está assistindo. Mas se tiver estrangeiros curiosos sobre o português falado. Eu faço o Easy Brazilian Portuguese. Que é um programa da Easy Languages. Para estudar português. Tá. Sim. Existe também o meu próprio projeto. Que é Understanding Brazil. Em inglês. A primeira é de português. E eu vou deixar o link dos dois canais na descrição do vídeo. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E um beijo. Tchau, Brasil. Tchau. Sim, 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 sim. Ó, tintim então, tintim. Ah, a cerveja já tinha assim. Tá ficando quente já essa cerveja aqui. Ó, acho que... Ah, ali.